Música Olá, bom dia! Está começando mais uma edição do programa Resenha. Desde 2014, a Lei Menino Bernardo previne o uso dos castigos físicos e humilhantes como forma de educar crianças e adolescentes. Lei que é lembrada todo dia 26 de junho e tem o objetivo de refletir sobre as conquistas e fazer um balanço dos desafios surgidos em defesa das nossas crianças e adolescentes. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe hoje aqui a advogada e presidente do Movimento das Famílias, Vivian Bauer, e a psicóloga Aline Branco. Também está aqui comigo a minha colega, a jornalista Bárbara Ellen, que é coordenadora do portal do Sistema Difusora de Comunicação. E a gente agradece a participação aqui das nossas convidadas para a gente tratar de um assunto que é extremamente relevante, né? Porque apesar da lei, a gente sabe que muitos casos de violência continuam acontecendo em um ambiente que é o ambiente mais próximo da pessoa humana, que é o ambiente doméstico, né? Como é que vocês percebem? Em período de pandemia agora, a gente viu muito esses números aumentarem, mas isso não é só culpa da pandemia, né? A gente tem uma cultura da violência doméstica ainda instituída no Brasil, né? Sim, infelizmente, o ambiente que deveria ser de maior segurança e cuidado para as nossas crianças é também o maior número de registros de violência contra a criança e o adolescente. Embora exista essa lei, a lei do menino Bernardo, desde 2014, né? Conhecida também como lei da palmada, nós sabemos que, às vezes, pessoas, inclusive, que adentram as nossas casas, elas fazem com que essas crianças sofram punições por teimosias, por qualquer tipo de coisa que qualquer criança faria, e que, na realidade, elas podem ser muito bem instruídas e ser levadas com uma boa conversa para o seu aprendizado normal, para um futuro feliz. Aline, a gente recebe muito, assim, você recebe muito no seu consultório, famílias ou pessoas isoladamente, eu digo até adultos, adultos que passaram por uma violência durante a infância, durante a adolescência, que reproduzem isso, ou famílias inteiras que procuram ajuda no consultório? Sim, primeiramente, bom dia a todos, quero agradecer, exatamente, o convite. Nós temos vivenciado cada vez mais, não só no consultório, mas nas escolas, né? Queixas dessa violência, essa comunicação também violenta. Então, é muito importante que a gente consiga definir, inclusive, quais são os tipos de violência, né? Será que o gritar com uma criança, um adolescente, não é já um tipo de violência? Como a Vivian colocou, as punições, não só corporais, mas a punição de, inclusive, ameaças, né? A criança, ela precisa sentir-se segura. E também ter o sentimento de pertencimento a essa família, de acolhimento dessa família. Então, assim, a gente tem recebido muitos casos, né? Como você mesma colocou, adultos que carregam toda a sua história da infância com prejuízos emocionais, porque isso vai refletir, sim, lá na vida adulta. São traumas, né? Que ficam ali no ser humano, no indivíduo. Quais são esses traumas? Quais são os traumas mais comuns que você vê aí no consultório dessa educação violenta, né? Que a criança recebe, às vezes ela chega. Quais são as consequências que os pais acabam percebendo e que até a criança, né? Que você percebe, na verdade, quando as crianças chegam no consultório e que, às vezes, o pai nem percebe que é da violência que está sendo dentro de casa. Porque, como você falou, a violência não é só a palmada. É uma gritaria. É, às vezes, um castigo que é um pouquinho mais. Uma ameaça. Então, quais são essas consequências para as crianças? Um dano muito, muito perceptivo, que a gente entende na fala do indivíduo. Que é essa baixa estima, né? O complexo de inferioridade, né? Então, assim, a gente sempre sugere às famílias, as comparações, elas não devem acontecer. Porque quando você compara a criança, que você não é aberto à comunicação saudável, que você é denigre, que você faz uma criança passar um vexame, são danos que ela vai levando ali na sua história de vida e, consequentemente, o que a gente pode ter? Um adulto com baixa estima, um adulto com complexo de inferioridade, sentir-se inferior a todos os outros, vai dificultar suas relações sociais, vai dificultar o ambiente de trabalho, inclusive. Então, são danos emocionais que, assim, a gente precisa prestar muita atenção. A forma como nós estamos educando as nossas crianças, né? Se eu educo com grito, eu ensino essa criança que as coisas se resolvem no grito. Se eu educo com violência, com agressão física, eu ensino essa criança que lá na frente, ela vai poder resolver as coisas dessa forma. Então, assim, o maior exemplo que nós temos dentro do núcleo familiar é a família, é a rede de apoio da criança à família. Tem que ser saudável, né? A gente precisa que seja um ambiente saudável. Teremos adultos saudáveis, né? É sempre um tabu falar sobre violência, sobretudo quando a violência é doméstica. E eu falo da violência em todos os âmbitos, né? A violência contra a mulher, a violência contra o idoso, contra a criança e adolescente, né? Então, a gente tem uma série de cenários e a violência também de mulher para com o homem, né? Que é algo, é um fenômeno que tem começado a aparecer e que até então era algo ali que a gente não discutia, né? E a gente começa já a ver essa discussão na mídia, né? Em outras instâncias. É difícil fazer essa construção social de um movimento que fale sobre violência doméstica? Como é que foi esse arranjo e como é que isso foi construído? Eu, além de advogada, militante no direito das famílias, eu sou militante no direito das mulheres. A gente sabe que as nossas vozes já foram oprimidas por muito tempo. E ao longo de um determinado tempo para cá, nós temos conseguido trazer mais à frente a nossa voz, né? Fazermos ser... Estamos conseguindo fazer com que sejamos mais ouvidas. E, óbvio, de mulher varia para outra mulher uma forma mais ríspida, outra forma com maior diálogo. Como funciona com os homens? Muitos homens também sabem dialogar de uma forma mais tranquila, como outros também não sabem. Eles são agressivos, faz parte da natureza do ser humano. Então, essa construção é muito importante para a abertura de diálogo. Assim como a gente tem conversado, que é importante essa abertura com as crianças, porque essas crianças vão virar os adultos que dialogarão sobre os tipos de violência, como nós estamos aqui hoje, do diálogo com violência ou não violência. Mas é uma construção que precisa ser dia após dia construída. Embora nós tenhamos as nossas feridas, nós precisamos saber dialogar da melhor maneira possível, até mesmo com os nossos agressores, para que seja uma forma educativa. Porque os agressores também precisam passar por um processo educativo. Não é só a punição que a lei já determina, mas deve haver também uma preocupação das instituições com esse processo educativo, de se reconhecer como um agente violento, mas que essa violência pode ser tratada, e esse indivíduo ser um precursor de paz naquele ambiente que ele está também. Eu palestrei durante muitos anos, cinco anos, em várias comunidades aqui de São Luís, também da Grande Ilha, justamente para muitas mulheres. Para quê? Para que essas mulheres saibam se identificar no ciclo da violência, mas para mim era muito mais importante, quando eu conseguia palestrar para homens, para um universo muito grande de homens, para que eles possam se perceber, se identificar como o ator ativo dessas agressões. E eu consegui, ao longo de muito tempo, com que homens pudessem nos ouvir e se perceber como um agressor ou potencial agressor. Porque, às vezes, até nós, mulheres, nós, mulheres, somos reprodutoras do machismo. Então, nós reproduzimos coisas de forma inconsciente, e os homens também, porque nós viemos da mesma construção social. Então, por isso, é muito importante nós, mulheres, nos identificarmos no ciclo da violência, seja como a pessoa agressora ou como a pessoa vítima, como o homem também. Quem agride, no fundo, foi agredido também. Então, realmente, o papel da sociedade é muito mais amplo do que somente apontar o dedo. Porque não adianta a pessoa pagar o que cometeu uma agressão, pagou lá ali na lei, mas não se desconstruiu, não foi lá atrás de entender o que está acontecendo, por que ela está cometendo essa agressão. E aí, não vai mudar, vai só repetir o comportamento. E aí, o que eu queria te perguntar, já falando um pouco dessas consequências mesmo da violência, o que a gente pode fazer, enquanto sociedade, para, por exemplo, se eu vejo que o meu vizinho está acontecendo uma situação de violência doméstica, seja com a mulher, seja com a criança, seja com o marido, enfim, está acontecendo e eu estou percebendo. Antigamente tinha isso de não poder meter a colher, mas hoje em dia a gente sabe que a gente tem que meter. Então, qual é a melhor opção do que fazer? A gente tem algum lugar que a gente pode denunciar? O que que tu recomenda? Podemos e devemos. Hoje em dia, já caiu por terra essa história de que não se mete a colher, né? Então, é a única agredida que é a denunciante. Inclusive, ela nem só de retirar, mas a denúncia é feita, né? Exatamente. No caso das crianças, nós temos a DPCA, Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, Conselho Tutelar, pode fazer denúncias de forma anônima ou até mesmo falando, não sou eu, meu nome é Vivian Bauer quem está fazendo essa denúncia, caso você queira fazer o acompanhamento dessa denúncia, porque se for de forma autônoma, eles não vão ter depois como falar, né, a tramitação, o que é que vem ocorrendo, se está sendo fiscalizado, se eles foram analisar ou não. No caso de mulheres, elas podem procurar a Casa da Mulher Brasileira, na Delegacia da Mulher, solicitar medidas protetivas, no caso de ser um homem agredindo, solicitar, inclusive, a retirada deste homem do ambiente familiar. E os idosos também, que são muito vítimas da violência, e é uma violência doméstica, que também tem as suas punições e que podem buscar a delegacia do idoso. Agora, as nossas crianças, elas são a nossa base para que nós tenhamos um futuro diferente, porque toda essa construção inicia dentro da nossa casa. E é muito fácil a gente perceber, a partir do momento, que existe uma diferenciação na criação. Quando uma filha é chamada pela mãe para limpar a casa, para ajudar a lavar a louça, enquanto o filho fica ou estudando, ou jogando videogame, jogando bola. Porque a menina está sendo instruída para ser dona de casa, e uma profissional, uma multitarefa, enquanto o homem está sendo instruído para ser o provedor. A gente vive numa sociedade de muitas cobranças hoje, né? A gente precisa ser o bom aluno, desde pequenininho. Nossas crianças têm uma agenda que é assustadora. Quando eu olho para a agenda de determinadas crianças, dá vontade e dizem, meu Deus, como é que consegue, né? Meu irmão não consegue nem carregar a bolsa direito, que é tanto livro. São muitos compromissos escolares, e uma agenda fora escola, né? É a dança, é a atividade física, é a recriação, é não sei o que. É um mundo de coisas, né? E fora isso, a sociedade cobra os pais, que cobram as crianças, que cobram os pais, e que isso tudo volta, né? Então a gente precisa ser o excelente aluno para a gente poder conquistar esse mercado de trabalho, então, e ser extremamente proativo e dar resultado. Então a educação hoje, ela está muito voltada para essa questão de dar resultados. Mas o dar resultado é você ter um grande desempenho no Enem, né? Você passar por todo o ensino médio, ter um grande desempenho. As escolas estão aí, premiando com carros, né? Quem passa em primeiro lugar no Enem, a gente vê essas coisas acontecendo, né? E as melhores universidades, se você tem vaga na melhor universidade, se você está na melhor empresa, as carreiras que são extremamente promissoras, né? Então isso tudo chega para a gente, chega muito essa avalanche através da mídia, né? Uma mídia que não discute as causas, mas só discute o resultado, o caso de agressão que está na mídia, alguém que foi vítima de feminicídio. Então isso é pautado pela mídia, né? Mas as causas de todo esse processo a gente não discute. Há um caminho, gente, para uma sociedade mais tranquila, para uma educação mais tranquila em casa, sem que a gente seja apanhado por esse mundo que está numa velocidade muito louca e que a gente precisa dar um resultado, porque qual seria, diante de tudo isso, o segredo da felicidade? Para que a gente não tivesse essa pressão em cima de nossas crianças, em cima dos pais, das mulheres, dos homens que precisam ser provedores, das mulheres que precisam trabalhar em casa e que precisam também trabalhar fora de casa, né? Como é que a gente conserta isso? Eu acho que é uma resposta muito complexa e a Aline, como psicóloga, ela vai talvez saber instruir muito melhor, conduzir muito melhor. Mas na minha concepção, em primeiro lugar, eu acredito que nós precisamos deixar um pouco mais de terceirizar a educação dessas crianças. Como você falou, são muitas atividades e nem é que eu ache ruim, mas eu também acho ruim essa espera de resultados, né? Dessas crianças que sequer entendem nesse momento que elas precisam dar resultados. E nós acabamos por terceirizar tanto a educação dessas crianças que elas perdem a referência de lar. E elas precisam ter a referência de lar. Agora, uma referência de lar saudável, que vem da educação dos pais. Gente, eu troco para ouvir a resposta da Aline, mas a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já para a gente falar a respeito dessa questão que a gente está discutindo aqui, que é a violência dentro do ambiente doméstico e que consequências isso tem para a sociedade. Até já. Voltamos com o programa resenha deste sábado e a gente está discutindo a questão da violência doméstica e os efeitos dessa violência doméstica para a sociedade. Porque ela salta, ela salta das casas e ela invade essa esfera mais pública e retorna também para os lares. Para conversar com a gente aqui, a gente tem a advogada Vivian Bauer e a psicóloga Aline Branco e como nossa convidada de hoje, me ajudando aqui na entrevista, a Bárbara Ela e nossa colega aqui do Sistema Difusora de Comunicação. Bom, a gente falava sobre essa referência de lar e se é possível reconstruir essa referência de lar num mundo tão competitivo e que tem tantas cobranças para todos os atores de um núcleo familiar. Eu queria ouvir a Aline sobre isso. O importante, a criança tem que ser considerada como um indivíduo e não uma propriedade. Então, a gente está falando dessas formas de educar. é possível educar sem a violência? É óbvio que é possível. E é o aconselhado, né? Então, assim, a gente... Aquela coisa de que é propriedade minha, eu faço o que eu quero, como vocês falaram, né? Não se meter a colher, né? Falavam, não se mexe a colher, não se mexe na vida do outro. Mas hoje a gente vê que, assim, é necessário a gente ter essa nossa, a gente trabalhar com a prevenção. Nas escolas, nós trabalhamos com a prevenção. É para que não aconteça. Perfeito a fala da Vivian, né? Dessa questão de onde recorrer quando estiver acontecendo algo, a quem, o vizinho, seja um tio, quem perceber, né? Vai chegar até qual órgão? Aonde é que a gente pode buscar esse socorro, né? Então, assim, é um direito da criança e do adolescente à saúde mental, né? À escola, né? Então, assim, a minha, ao meu ver, a gente realmente precisa parar de terceirizar a educação, trazer mais essas crianças, os adolescentes para o núcleo familiar. É importante o diálogo saudável, né? Hoje a gente vê uma geração altamente tecnológica, que muitas famílias têm se perdido também com esse excesso do uso da tecnologia. A gente precisa, o diálogo com a criança, com a adolescente, aquela coisa do olho no olho, né? A comunicação saudável, aquela que surte efeitos, né? Então, hoje a gente vê pais que justificam a agressão porque eu quero dar uma boa educação, eu quero disciplinar. Mas será que disciplinar é necessário bater? É necessário gritar? É necessário utilizar palavrões? Então, assim, a gente precisa realmente trabalhar com a prevenção, orientar o máximo que pudermos as famílias. É como eu sempre falo aos pais, nenhum filho, ele vem com uma receitinha, ele vem ali com a bula, ele vem com as indicações de como se educar. É um desafio, tem sido cada vez mais um desafio, hoje você educar, né? Mas é possível, com a disciplina positiva, com a comunicação que não seja violenta, né? Então, assim, em família, esse núcleo familiar, né? Ele é importante que seja saudável com todos os membros, seja com o tio, com a avó, né? É preciso a gente estar atento a esse convívio com a família. Isso vale para os filhos e para todos os indivíduos da família são indivíduos e não objetos. Então, eles não estão aí para fazer somente o que a gente quer. Eles têm sua personalidade, seus desejos, né? Sua falta de compreensão, às vezes, com algumas coisas, seus defeitos e qualidades. Então, tem que tratar como um indivíduo. A gente não chega... Claro que tem pessoas que chegam, mas, assim, nós não chegamos tratando as pessoas com violência na rua, né? Ou se a gente trata, a gente tem uma consequência disso. Por que tratar nossos membros de casa com violência, né? Então, é uma percepção muito interessante. Gostei. Eu tenho duas filhas. Tem sentimentos, tem desejos, tem a personalidade singular. Nós somos singulares, né? Então, assim, é importante que a gente também reconheça isso, a singularidade de cada indivíduo. Eu tive um filho, mas que não é igual ao outro, né? Então, assim, é importante evitar as comparações porque machuca, né? Dói uma criança. E a forma que a gente foi educada, por exemplo, a minha geração foi educada de um jeito, a geração da minha mãe foi educada de outro, a geração da Bárbara, que é um pouquinho mais longa do que eu sou um pouquinho, né? Já foi educada de outro jeito, né? Então, a gente tem formas diferentes, né? Só que esses indivíduos de gerações diferentes, eles também convivem no mesmo ambiente familiar, né? E se chocam. Essas formas, né? De olhar para a educação e para o convívio, né? Isso se choca, né? E gera conflito, né? O exemplo lá de casa, Cris, que são três gerações diferentes entre os irmãos, né? Eu, em uma geração, minha irmã em outra e meu irmão em outra. Então, tipo assim, claro que vai haver conflitos e formas de ver diferente, né? É interessante. Eu tenho duas filhas. Em algum momento tem que haver um consenso aí, né? Uma vai fazer cinco anos e a outra acabou de fazer um aninho. Então, aí você já percebe um espaço, né? Entre uma e outra. E eu vivi a realidade da educação da minha mãe. Tem coisas que eu acho super positivas e que eu quero passar para as minhas filhas e outras não. Justamente por essa questão de choque, de gerações e de realidade. E que eu já tento passar para a minha filha de outra maneira. Eu gosto muito de ser mais brincalhona. Às vezes a criança só quer aprender se for ensinar na brincadeira, brincando. Então, eu vou e converso e abraço. Sou mais incisiva. Gosto de mostrar para ela que embora a mamãe brinque, mamãe é mamãe, né? Não é amiga, né? É. Mamãe brinca. Mamãe cuida. Mas mamãe ama e mamãe precisa ser respeitada como mamãe respeita ela. Então, eu acho que é muito importante nós, pais, mostrarmos que nós respeitamos aquela criança para que ela entenda a forma como ela deve respeitar na rua e ser respeitada pelas pessoas fora. Eu digo muito isso para o meu marido também. Eu digo para ele a seguinte coisa. Ele é pai de três meninas. A geração dele é muito maior porque ele tem uma filha de 20, uma de 5 e uma de 1. e eu digo para ele cuide e trate muito bem essas meninas porque você é a referência masculina que elas possuem para que elas não aceitem futuramente determinados comportamentos. Exatamente. E, Aline, existe muito isso, né? Da confusão de papéis, né? Às vezes o pai é muito mais amigo e ele delega determinadas funções para a mãe e quando é rígido, é rígido. A mulher acaba sendo, em vez de ser mãe, né? Os pais, em vez de serem pais, acabam que são amigos dos filhos e os filhos no papel mais inverso, né? Com o papel da autoridade, né? A gente vê muitos lares funcionando dessa maneira hoje e isso tem consequências, né? Isso. Porque aí a gente está falando, né? Da questão, primeiro, do exemplo, do respeito, né? A relação, ela precisa ter o respeito mútuo, né? E é importante, por exemplo, que cada família, ela saiba o seu papel, né? Porque quem tem que ser direcionado é essa criança e esse adolescente, né? Então, assim, hoje a geração que a gente vê é cheio de voluntades, né? É muito precoce em algumas questões, né? Então, assim, quando essa criança e esse adolescente têm o direcionamento, a posição do pai, a posição da mãe de uma forma saudável, de uma forma respeitosa, a gente vai entender, sim, que essa criança vai ter um desenvolvimento com comportamentos assertivos, né? E é importante que a linguagem dos pais, eu sempre oriento, ela seja uma só. E não que o pai diz uma coisa e a mãe diz outra, aí vem a avó e diz outra, é confuso mesmo, né, gente? É preciso estar ninhado ali, né? O que é não, é não de todos. O que é o sim, é o sim de todos. Que não também é a avó de amor, né? Exatamente. Bom, gente, só pra gente ir finalizando aqui o resenho, eu queria que vocês deixassem, né, as considerações de vocês aqui, já que essa é uma semana emblemática, né, pra gente pensar sobre essas questões, refletir sobre essas questões, não só essa semana, né, mas como todos os dias, mas pautar isso sempre, né, não pautar, como eu falei há pouco, né, Bárbara, a gente não pautar só as consequências. Só quando acontece alguma coisa é realmente violenta. Mas a gente trazer isso pra discussão mais firmemente dentro dos espaços midiáticos, dentro da escola, das instituições, da igreja, por que não, né, que às vezes são assuntos que não são discutidos em determinadas instâncias, né? Quais que são as considerações de vocês aí pra gente finalizar aqui o nosso programa? Primeiramente, muito obrigada pelo convite por poder participar de um tema tão interessante e que nós todos temos o dever constitucional de contribuir com a sociedade, enquanto sociedade, enquanto pessoas pertencentes de um ambiente familiar. Eu quero deixar essa reflexão, né, de que todos nós saibamos a nossa importância na referência para a construção dessas crianças que serão como nós, adultos, futuramente. Que essas crianças, elas sejam amadas para que elas sejam amáveis no futuro, para que realmente saibam lidar e tenham uma comunicação não violenta. E assim, hoje as escolas, elas trabalham a educação socioemocional. Então, assim, a minha consideração final é que a gente, as pessoas, as famílias ouçam mais as crianças, mas aquele ouvir, gente, de acolher. A criança, ela precisa dessa segurança emocional, ela precisa do acolhimento, né? Então, assim, quando ela confia, ela fala o que dói, ela fala das suas dores, da forma dela, do jeitinho dela. Então, é importante que a gente reconheça as emoções. Isso não só para as nossas crianças. É uma dica que eu trago também para nós, adultos. Porque, às vezes, é difícil para um pai e uma mãe reconhecer as suas emoções. Onde é que está tendo dificuldade? Qual o momento de procurar uma ajuda de um profissional? Então, assim, é um trabalho mesmo dessa educação socioemocional. E trabalhar com a prevenção sempre. É como vocês colocaram, a gente não pode esperar acontecer para fazer algo. A gente precisa proteger. Família é um lugar também de conflitos, isso sempre vai acontecer, né? Mas conflitos que têm solução, né? Que sejam saudáveis e que sejam produtivos. Resolvidos no diálogo. Resolvidos com o diálogo, né? Conflito com o amor, né? Conflito com o amor e não com a violência, né? Que a gente possa sentar, discutir, falar sobre os temas que... Brigar e rir depois, a briga. Brigar, sorrir, né? Se abraçar e, de fato, construir uma família saudável. Porque eu acho que o caminho é por aí, né? Um mundo mais saudável. Tem que ter uma família mais saudável. Tem um impacto na sociedade. Um grande abraço e até sábado.